E agora eu vou falar dela, aliás o último apaga a luz, hein, porque tá gastando. Energia elétrica subiu de novo, né, o aumento autorizado é 16,45% a partir de hoje aqui em Goiás. Então vamos ver agora os detalhes na reportagem de Camila Teixeira e Isaíl dos Santos. Mesmo sofrendo com problemas de fornecimento de energia elétrica, o consumidor goiano vai ter que amargar mais um reajuste e não é pequeno. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a Enel, distribuidora Goiás, a subir a tarifa em 16,45%. Esse aumento se refere ao reajuste tarifário anual concedido pela ANEEL às distribuidoras de energia do país. Em Goiás, esse aumento de 16,45% vai cobrir a compra de energia, transmissão e investimentos em manutenção da rede. Em setembro, o consumidor já sentiu no bolso a aplicação da bandeira tarifária escassez hídrica, que aumentou em 50% o valor cobrado na bandeira vermelha patamar 2, que era usada anteriormente. O anúncio de mais um aumento deixou o consumidor indignado. É difícil. O salário não sobe. Você ganha salário mesmo, quer pagar. Não tem como. O ano passado eu pagava 20, agora estão pagando 70. Quer dizer que aumentou de 20 para 70. Eles têm que parar com isso, analisar e abrir os olhos, pisar mais no chão e ver o lado mais da situação precária daquelas pessoas pobrezinhas, que não têm condições de pagar esse aumento de luz. Entendeu? Eles têm que abrir os olhos. Isso aqui é para a roça, né? Porque lá tem uma lamparazinha, a gente vai iluminar, né? Mas está difícil, né? Vai ser um absurdo, né? Porque é um aumento que nós estamos vivendo. Eles não resolvem de uma forma para facilitar para nós. Então, creio que para mim e para muita gente vai ficar mais difícil ainda a situação. Já está pesado. E subindo, contudo, com o salário que nós temos, nós não estamos tendo capacidade suficiente para cumprir com os nossos compromissos hoje. Se você não paga, fica sem energia. Para esse especialista em energia elétrica, Jovanilson Freitas, não há perspectiva de redução de tarifa da energia elétrica neste ano. No momento atual, se a gente avaliar por hoje, a perspectiva é no máximo a gente sair dessa bandeira de escassez hídrica, que está em torno aí de R$ 15,00, e retornar para a bandeira vermelha num patamar 2, que estava R$ 9,60, poucos. E isso, eu acredito, caso ocorra, deve ser meados de dezembro. Não acredito antes disso. Com isso, a solução é realmente diminuir o consumo dentro de casa. Evitar esse uso prolongado do ar-condicionado. O seu banho elétrico, do seu chuveiro elétrico, você sempre está usando a temperatura verão. O ferro elétrico, você ligar ele preferencialmente uma vez só. Faz uma pilha de roupa, liga uma única vez. Sua máquina de lavar roupa, também, quando for utilizar, utiliza com uma quantidade grande, para evitar aquele uso contínuo. A geladeira, sempre que você abrir ela, tente fazer todas as intervenções que você quer guardar ou retirar tudo de uma vez. É preferível ela algum tempo, um ou dois minutos aberto, do que você, em dois minutos, abrir ela três vezes. Dicas do especialista aí. Mais um aumento. Lá em casa, eu preciso melhorar essa situação aí, Daniel, de abrir a geladeira. Às vezes, para fazer uma coisa em cinco minutos, eu vou lá e abro três vezes. Dá para melhorar, mas que está caro esse aumento aí. Mais um aumento da energia e o povo falou aí, o pessoal está na bronca. É, está caro. A energia realmente está alta. Infelizmente, é uma situação complicada, né? Porque não é só uma questão do preço em si que as concessionárias praticam, mas tem a ver com uma série de fatores. Tem a ver com infraestrutura, tem a ver com o período de seca. Então, realmente, é uma situação muito difícil. Quem sofre com isso é o consumidor. Eu tenho uma situação até interessante, que eu contei esses dias para o presidente aqui da ABC, da Agência Brasil Central, que antes de eu estar aqui na agência, que eu estive um tempo em casa, de home office, devido à pandemia, e ficava em casa o dia inteiro, obviamente, em home office. E a partir do momento que eu vim para cá, eu só estou em casa à noite. Mas a energia continua a mesma. O boleto chega com o mesmo valor, eu não consigo entender o porquê. Então, tem que economizar e essas dicas são importantes. Mas lá em casa ainda não funcionou, não, viu, Pedro? Pois é. Telemaco Brandão, mais um aumento aí da energia elétrica, né? E o pessoal não entende o aumento que dói no bolso do povo goiano, no caso. Sim, o Brasil vem passando por uma das piores crises hídricas de sua história, recente, desde que é registrado. A nossa matriz energética é basicamente hidroelétrica e, quando temos crise, temos que remeter às termoelétricas. Isso custa muito caro, isso polui, isso tem uma série de consequências e é uma realidade do momento que vivemos, infelizmente, né? Mas isso tem, claro, também a transferência de custos aí, mas diferente do combustível, que nós falamos, isso não tem uma vinculação do preço de comércio internacional, né? Dolarizado é simplesmente a necessidade de se fazer uso das termoelétricas e também, claro, como a inflação está alta, isso interfere de uma forma ou outra aí no custo da geração de energia. E quem paga a conta é quem está na ponta da cadeia sempre. Infelizmente, torcer para as chuvas virem e isso mudar a nossa realidade, poder normalizar isso. Telema Cubrandão, boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a companhia do Daniel, também da Débora, do especial dos nossos telespectadores. Estou de volta sexta que vem, um abraço para vocês. Boa tarde, Daniel Santana, até lá no show do Gustavo Lima. Boa tarde, Pedro. Até o show do Gustavo Lima. Boa tarde, Débora, o Telemaco. Um abraço, sempre bom estar com o Telemaco aqui. E parabéns, Pedro, por essa semana de apresentação aí. Obrigado por ter aceitado o desafio. Espero que continue nos ajudando sempre que precisar. Aqui, segunda-feira, Rafael Vasconcelos volta para o meu desespero. Mas ele tem um fim de semana todo aí, ó, para descansar e se preparar para a segunda-feira. Muito obrigado pela oportunidade a todos da TV Brasil Central. Valeu pela parceria, viu, Débora? E sempre que precisar, estou à disposição. Boa tarde. Parabéns também, adorei a sua participação aqui. Volte sempre, sempre vai ter, cobrir folga. Ser sempre muito bem-vindo. E na rua ele dá um show, né? E na rua ele dá um show, né?